As obras da Construtor União no modelo Forma não param de crescer e eu convido você a conhecer as nossas construções. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco das obras e um pouco do radier. Vamos conferir? Nessa segunda fase da nossa construção, a gente apresenta para vocês as malhas. São a ferragem em que receberá o concreto para que a gente possa ter então uma casa com paredes muito seguras. Além disso também, nós começamos a fazer aqui a parte elétrica dessa casa, como vocês podem conferir aí no vídeo. Vamos conhecer? Nessa fase, a nossa obra já está com a forma pronta e já recebeu a concretagem. Agora a gente está esperando a secagem para poder desenformar. Amanhã a gente já começa a desenformar e eu vou apresentar para vocês depois de desenformado como fica o resultado. Vamos conferir? Nessa fase, a forma já foi retirada e a parte cinza está completamente pronta para começar não só a receber os acabamentos, mas também a parte de telhado. Vamos conferir como é que fica isso? Nessa fase, a parte de banda já começa a ser construída. Depois de ser desenformada, a gente começa então a construir o telhado. Nessa fase, a nossa casa começa a receber os acabamentos, tanto de pintura, como também a parte de hidráulica elétrica, estrutural, pias. Nessa fase, a nossa casa acaba de ficar pronta e a gente prepara para o último detalhe, que é a limpeza para a gente poder entregar para os nossos clientes. Vamos conferir? Vamos conferir? Vamos conferir? Vamos conferir? Legenda por Sônia Ruberti